A Justiça Trabalhista absolveu uma empresa de tecnologia de pagar indenização por dano moral a uma atendente demitida sob acusação de furto. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. A atendente disse que foi responsabilizada de forma indevida por quebra de procedimento e penalizada com desconto de R$ 1.500,00, por uma diferença de caixa de R$ 3.000,00. A empregada ainda afirmou que foi constrangida ao ser acusada de apropriação indébita ou desatenção grave. Em primeira instância, a empresa foi condenada a pagar intervalo intrajornada em forma de uma hora extra diária, com adicional de 50% e reflexos, além de indenização por dano moral. Mas o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná excluiu a verba indenizatória da condenação. Para o regional, a quebra de caixa foi o motivo da demissão, mas não há provas de que a empresa tenha atingido a imagem e a honra da atendente perante terceiros, nem que tenha prejudicado a reinserção da trabalhadora no mercado de trabalho. A ex-empregada recorreu ao TST insistindo que foi acusada de furto, o que teria causado transtorno moral. O ministro Valmir Oliveira da Costa, relator do caso na primeira turma, concordou com a decisão regional e negou o recurso da atendente. E ainda observou que, segundo a jurisprudência do TST, a demissão, inclusive por justa causa e revertida por decisão judicial, não justifica o pagamento de indenização por dano moral, exceto quando há abuso de direito, ofensa à honra, imagem, vida privada ou intimidade do empregado, o que não é o caso. A decisão foi unânime entre os ministros.